e aí galera tudo bom com vocês eu tô aqui mais uma vez eu demorei para gravar vídeo porque eu não tava muito afim eu digito desse jogo que muito clássico né só que não do relâmpago McQueen eu acho que é quando lançam o relâmpago McQueen que daí é o esse jogo lanço para homenagear mas vamos lá né eu vou usar isso daqui para passar e não sei se vai ter parte desse jogo é muito longo no total tem 42 estágios que é um jogo de Hobbit estágio e pela mesma franquia lá dos Minions pela mesma franquia lá do jogo lá do jogo que tá naquela trem de Run Out of the Time é a mesma franquia que criou aquele jogo do Minions o Hobbit do Minions e vamos lá jogar até porque eu eu gostei desse jogo e era o único que eu podia voltar do estágio porque eu ia gravar um vídeo só que daí tinha muitos estágios e também não dava para iniciar quando chegava juntinhos tá pelo que eu lembro eu não sei mas vamos lá né vou pular aqui eu passei aquela parte de lá vamos lá e é eu não quero ver você dando quebra-piaça eu quero ver você desfiando dessas posses de combustível a nossa senhora o meu Deus do céu 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 rápido rápido e o meu Deus do céu 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 e eu também faz é fazer uma animação ó aqui no meio dessa cena de um relógio do Marcos e o negócio é esse carinha aqui ó vai vai passar mais de três acordado vai se você passa de três bichos acordado vem aquele tratorzão lá eu quero acho que é o dono da fazenda ou a segurança da fazenda não sei cara eu sempre morria nesse estágio porque eu queria ver se dava para fugir e não dá para realmente só em um outro tipo de estágio que dá para fugir porque eu testei quando estava lá nos últimos estágios e também eu não sei se eu não consegui postar vídeo com edição também eu editei só que daí eu não sabia como que era agora eu consegui postar vídeo com edição e também eu não consegui postar vídeo com edição e aí eu não sei se eu vou conseguir agora porque eu vi um tutorial lá no canal deles daí eu não sei se eu vou conseguir não vamos lá né passa para que você não tem nada de um determinado exercito né determinado exercito de carros lá aqui vamos lá passando esse petróleo aqui como que eles jogaram tanto petróleo assim tanto combustível tanto óleo assim na estrada meu Deus do céu olha todo esse pneu mano passar aqui né vamos passar assim ó assim ó zoom lá vamos passar aqui aqui o carro ali né eu quem é o fundador do Radiator Springs é o Stanley mas o onde você está é cadendo com o dado de um procurador não não é não é o Stanley é é modelo do Acolhedor que jogo é esse não é um evento oficial do Voxlox é esse daqui é esse daqui o homem o Wilson que quem joga Esse aqui, sala A303, 103, quer dizer né, 113, nossa não sei falar mano, vamos lá, esse cara aqui é o Brother, o cara tá tranquilo ali mano, vamos lá, se você prestar muita atenção, esse daqui é tipo, é tipo uma música do Mario, vou deixar tocar. Prestar atenção é a musiquinha do Mario. Vamos lá, blá blá blá, desculpa amigo, eu tenho que levar pra mim, não sei, eu já já disse, óbvio, olha a animação, tem a cara ali ó, vamos lá, estamos na cadeia, tem que não encontrar esses lasers né, porque todo mundo sabe que laser morre, e todo mundo sabe que quem já jogou muito óbvio na vida, quem já jogou esses óbvio muito bonitão aqui, sabe que laser mata mano. Eu não sabe né, você fez um cara que, nunca jogou esses óbvio muito bonitão assim né, vamos lá, tomou cuidado com os lasers, cuidado nessa parte aqui né, porque tem carros policiais super vigilantes. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tenho que ficar muito perto dele, eu tenho que ficar, nossa mano, eu tenho que ficar muito perto, eu tenho que ficar muito perto, eu tenho que ficar muito perto daquele carro ali, pra ele não morrer. Não, 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 peraí, vamos lá, agora eu vou fugir da cadeia aqui, vamos lá, perde esse botão aqui, vamos lá, corre, vamos lá, tem que fugir dos policiais, eu vou fazer um bater aqui, Nossa, bateu quase nenhum ali, bateu todos, todos do céu, meu Deus do céu, eu tenho que ficar muito, eu tenho que bater, ele bateu, aí, foi mais rápido. Não, mas Koll.. Não sei o honrar, eu fui, fui aleatório. Meu Deus, esse aqui é muito mais rápido, esse aqui é muito mais rápido por causa acidente. Vamos lá! Corre, 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 corre. Meu Deus do céu,사� self não, nossa assassina. Corre! Vamos lá! Loki, não! Aqui, jaz o fabuloso Hockey Woods. O som. Vou passar aqui pelos pd's. Os pd's aqui de algum jeito. Deixa eu ver que estágio eu estou. Eu estou no estágio 33. Falta pouco ainda. Vamos lá! Geralmente eu faço um vídeo de 10 a 11 minutos. Mas não sei se vocês tem que vai ter continuação não. Porque vai ser muito longo. E o youtube não acerta dentro de mais de 16 minutos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais de uns 13 minutos ali. Eu vou fazer a continuação. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O funcionário aqui está tudo doido pegando fogo mano Meu Deus do céu por favor não se voando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Nossa senhora Jesus Meu Deus UAAA O padre mental Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa Tac Opa Opa E fofa Ai meu Deus Bom galera esse foi o vídeo Eu vou deixar a continuação Eu me ab Vet drinks Obrigado.